O que é o Celestino? Vamos gravar ele aqui de lado. Ah, no Zerinho? Vou, vou, espero só o Celestino vinha ali, que não vai pedir pra ele gravar. Dá uma atenção, rapaziada, o Celestino é doido da cabeça, mano. Inventei trazer ele aqui não sei pra quê, eu sei que o moleque é doido, o moleque vai querer sair por cima de tudo, ó. Oxi, 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 o maluco. Ô, Celestino! Ô, Celestino! Cê é louco, Zão? Ô, gelê com força agora, hein, mano. E aí, João, cê tá desbravando as matas aí? Tá testando as XRE? Ô, esse cabelinho seu tá chave, hein? Fica aqui pra você gravar um vídeo meu. Mano, agora ficou tapa na cara, assim, os bagulho rondo, hein? Ó, os meninos encostando. Arriego, amigo. Arriego. Ô, agora ficou chave, sem aqueles nomes rondo, agora sobe a placa e corta o cabelo. Sério, rapaziada, os caras falaram que era logo rouco, né? Vai, Celeste, olha o cabelinho pro lado. Eita! Calma! Calma, Zeca! Nossa, meu coração. Então toma aí, ó, gulê. Tá pegando a base novamente, ó aí, ó. Oxi! Sai da frente, Dona! Cara, você vai parar aqui, mano. Grava um vídeo nosso aqui no Zerinho. Aí, vê essa moto aí, eu achei. Ó o Ligão lá, ó. Estravando. Ô, sai e vem. Bem que você falou que eu aprendeu. O que que você acha disso? De ele mandar uns graus assim, voltando pro grau. Ela gosta, ela gosta. Grava aí, Celeste, eu e o Igor no grau. Gravou só um pra você que grava o seu cara assim. Ó, ó. Tá gravando? Tá gravando, velho. É mesmo? É. Ó lá. Olha a riba na moto aí. Marca a carreira aí, riba na moto aí. Isso! Marca a carreira. Marca a carreira. Ó lá, ó lá. Arriba, riba, riba, riba. Ô, chega, vamos gravar o que quer ir lá. Ripa, ripa. Ripa a moto. Isso! Tá ripando, ó. Ó lá, ó. 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 Vai, vai. Grava aí, grava aí. Grava aí, grava aí. Ó, esses dois aqui, ripa a moto. Isso que é bom ter um garoto que não tem medo de nada. Ripa a moto, ó. Aquele cara, ripa a moto. De lado? Opa, opa. Bilada, ripada. Tudo numa boa. Tudo sob controle. Tudo sob controle, ó. Arriba, macho. Olha lá, esses dois aí, ó. Não sai, não sai. Não sai. Que droga. Que larga de hoje. É o treino? É o treino? É o treino? Tá, ó. É o treino? Ah. Que pariu que a gente chama. É o treino? É o treino? É, ó. Olha, gente. Ó, o cabo de... Qual que eu dois mandar agora? O cabo de marcar a carreira está pegando aí? Tá marcando a carreira, ó. Tá marcando a carreira? Vai, vai. Ó lá. Massa Massa isso ai Isso ai é massa Esse ai que lambeu Esse ai que lambeu o chão A cara do banaca Se cair vai de cara Caralho Riega meu É massa Vai custar em cima agora Isso ai é massa É massa isso ai né É massa Vai O que é que você acha desses manobras arriscadas Massa mano Tem Vixe então é você e o que vai fazer daqui a pouco Vamos melhor ai É eu já sei Isso ai né Eu dei 1 nessa cara Pera tem um bagulho ó Tá bom Celeste Eu e você Vamos ver esse final aqui Você pode gravar não né Você pode gravar não né Você pode gravar não né Celeste Vai Celeste Sobe aqui ó Celestinho Cuidado Caralho Ele vai ficar aqui Ele fica até aqui Ele vai ficar aqui Tá saiu né Tá quase Tá quase Tá quase hein Vião Vai sair Vai sair Vai sair Cuidado que o sol tá vai lá tu vai matar vai lá vai lá vai lá vai lá o Ivo chegou ficou vermelho olha o o Pim mandado lá olha o Pim olha o Pim olha o Pim olha a cruz dos caras ele está descalço ele está descalço olha ele segurando a camiseta agora vai vai cuzão é foda hein Ivo cuidado é foda segura parceiro segura bem ele é pequeno cara oxe Figo já para você é louco molhado, molhado o que você acha disso aí? é um bagué molhado dá medo cara escorrega dá medo Sérgio é doido o medo nem nem cair o medo é ele regaçar a moto o medo o que? ele regaçar a moto porque nós caímos e se machucamos depois sai mas não estou falando do menor o menor cair que era a responsabilidade ai pai para vai manda agora mostra o pessoal que você está evoluindo eu faço para você a riba aqui é a riba a dor o que é a riba? é a riba? é a riba? se você não conseguiu segurar aqui mano ele segurou na camiseta esforcou o cara tava enforcando o hilo aqui Jão, ele não cai, quem cai é você não tem como ele cair não o medo é cair a moto não vai cair Jão vai pra trás vai da merda segura bem vem vem pra frente a bundinha dele vai enforcar o moleque que onda que massa que onda é essa meu irmão manda aquele raladão responsa aqui tchau embreagem foi um prazer te conhecer ó ali aí você tomou ó ó ô ô ô ô para de bombar mais viado, só mantém a aceleração para de bombar? é, mantém a aceleração mano, o Celestino não vai andar de moto não não, 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 não não, 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 Celestino fica aí mesmo mano moleque é um perigo vixi, já ligou eu falei ai quase ele passa a troca do negócio oi, pneu aqui ó eu falei meu Deus cuidado pro Celestino oi? oi oi, minha precata já tá indo embora ó tem uma folha de papel tchau